Se fosse parar de falar de todas as amizades que eu já fiz nesse projeto, eu poderia ficar o dia inteiro falando. Mas eu vou tentar resumir um pouco. É, às vezes assim você para pra pensar como que um projeto de cume político pode ter a capacidade de unir pessoas. Sendo que a política em si é algo, é um estereótipo que o pessoal acha que serve pra desunir as pessoas. Que apenas pessoas com mais intenções participam da política. E o projeto, o Parlamento Jovem, eu acredito que tem um desses objetivos, unir as pessoas. Se eu pudesse falar pra cada pessoa, cada PJ, como a gente costuma chamar, cada monitor, coordenador, eu só queria falar de coração. Eu queria mandar um abraço pra todos vocês e realmente agradecer a vocês por me proporcionar participar desse projeto. E também por ajudar o caminhar de todas as pessoas que tem o mesmo propósito. Que é tornar o nosso estado um lugar melhor, um lugar com pessoas melhores. Então, feliz dia do amigo pra todos vocês e um grande abraço do fundo do meu coração, pessoal. O PJ é uma coisa que já mudou a minha vida e com certeza vai mudar a vida de muita gente. O PJ é uma coisa que tá bom. O PJ é uma coisa que tá trazendo duas истории.